Projeto de implantação do bairro planejado na cidade de Campinas, desenvolvido pela IBR Infraestrutura, contou com um levantamento feito por drones e nuvens de pontos. Com uma área de 183 hectares, toda a geometria foi desenvolvida pelo Civil 3D, com alto nível de detalhe, permitindo visualizar toda a sinalização horizontal e vertical e imobiliário urbano. Com o uso do GISBIM, foi possível compatibilizar os mínimos detalhes no Infraworks e Navisworks. O bairro também contou com o escaneamento laser do reservatório de abastecimento de água, que foi projetado em Lodge 400 com Autodesk Revit.